Estou bem a ver o que o gajo quer dizer com isto, mas bem, eu tenho nem de entregar a cena até quarta-feira, percebes? A depressão de tu falar com alguém que tivesse o mínimo conhecimento da cena toda artística portuguesa que está a acontecer agora, eu sei muito pouco, porque há um tempo já estava ligado a essas cenas, depois deixei-te de mudar com essa malta, assim por causa da cena da Sofia, sou, tem-me a dar um bocadinho, pá, mas a verdade é que eu vou-te ler o texto e depois tu dizes-me o que é que achas, está bem? Desterritorização, na época de desmistificação e pós-colonialismo O que é que achas, está bem? Não te diz nada, tu és mais da outra coisa, estudo pós-generacionais O que? Ele diz o que? Nada, te estás a usar Crítico Não é por causa O farm arquitetural é horrível Crítico Destrutivo, é completamente Crítico Mas o gajo olhou para mim, de uma maneira, eu estava a olhar para a cena Tipo, ele estava a ver perfeitamente quando eu estava a olhar para a cena, estava a ver, estava a falar o nome dele, percebes? Sabia que a obra era dele, não é? Minha responsabilidade de jogar-se Crítico Quer dizer, um gajo chapa lá É tipo urinol, tá? Essa merda Peraí, 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 peraí Crítico Peraí GOLO Crítico 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 Vá, mas a cena é efetivamente, aí Crítico Cás tem de olhar para Crítico Vá, por exemplo, quem é que veio para a Veneza este ano? Crítico Cás do Graf Títico É impossível Crítico 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 Não está vago, senta-te Crítico Pode-te tentar Pode-te tentar Como é que te chamas? Erasmus? Crítico Queres um café? Crítico 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 Vá, um espaço agora que abriu no viado que é do Caracas Que é de uma antiga galeria Aliás, aquilo pronto já era uma antiga empresa Não quero de vinho Pronto, aquilo agora é uma galeria Vamos, um espaço do Caracas Mas dá para ter um sunset Que daí fica fenomenal É impressionante Sinto-me desterritorializado lá dentro Mas até que zoado também É como se Todas as vicissitudes Da minha permanência enquanto ser humano Desaparteçam, percebes? Claro É como se um gajo sentisse uma certa latência por ser o quê? Crítico 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 Eu também gostei muito dessa obra Crítico Espetacular Crítico Ah, não era uma obra? Crítico 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 A galeria era do outro lado Ah, não me permite Fia-se a crítico institucional Crítico Olha acabou Acabou o jogo Acabou o jogo Está no papo Está no papo Crítico